A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, menina Inês Que impressão a menina me fez Oh, menina Inês Apaixonei-me pela primeira vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, menina Inês Que impressão a menina me fez Oh, menina Inês Apaixonei-me pela primeira vez Oh, menina Inês Que impressão a menina me fez Oh, menina Inês Linda menina Inês Isto passou-se no dia da estreia Estava a casa bem cheia Quando no fim do primeiro ato Só foi para o palco Um gato Ia morrendo de espanto E a menina Inês Riu-se tanto Que em poucos segundos Se perderam amores profundos Menina Inês Menina Inês Menina Inês Menina Inês Menina Inês Que impressão a menina me fez Menina Inês Que impressão a menina me fez Menina Inês Menina Inês Que impressão a menina me fez Menina Inês O meu amor por ti Era um segredo Mas sempre te escondi Talvez por medo Imaginava encontros secretos Fazia grandes projetos Loucura ou pouca coragem Para mim Eres como uma imagem Ou longe aparecem os teus cabelos Eu quero te amar Fico doido Ou pedros Eu quero te amar Os meus olhos Escondem um desejo Os meus olhos Pedig um beijo Loucura ou Piña Música 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 Amém. 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 O restaurante aberto, ainda não dormi, noite no deserto, só pensei em ti, imaginava fazer um pecado. Acordar outro lado, longe aparecem os teus cabelos, cinco doito velhos, os meus olhos te escondem um desejo, Os meus lábios pedem que um beijo Divina, linda menina Divina Cristina Resisto à ideia que não é na cadeia Que se amedrontam os homens e se eles recebem ordens Talvez de uma mulher e se ela quisera Mudar a tradição, amar-la do coração Amar-la do coração Prisioneiro do teu amor Prisioneiro Prisioneiro do teu amor Prisioneiro Vives à vontade E tens liberdade De fazer o que quiseres Mas preferes as mulheres Talvez uma mulher E se ela quiser Mudar a tradição, amar-la do coração É mal-la do coração Prisioneiro do teu amor Prisioneiro Prisioneiro do teu amor 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 É sem alegria que te levantas Cada dia Estarias melhor na cama ou passarias Boa semana Não nasciste para trabalhar Nasciste assim Para cantar Nasciste para cantar Então bate, bate As palmas e canta Então bate Então bate, bate Bate as palmas e canta Canta todo dia Canta, canta todo dia Não percas a tua alegria Canta, canta todo dia Não percas a tua energia Canta, canta todo dia Não percas a tua alegria E então, canta todo dia E então, canta E então, canta todo dia E então bate, bate As palmas e canta E então, bate E então bate, bate É sem alegria que te levantas Cada dia Estarias melhor na cama Ou passarias boa semana Não nasceste para trabalhar Nasceste assim Para cantar Nasceste para cantar O que é isso? 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 Se alguém se engana com o seu ar-siso do ar-bios Van-bios Eles tranqueiam as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Não deixam nada Não deixam nada Eles comem tudo e não deixam nada Não deixam nada Não deixam nada